Mirolog abre vagas para motoristas carreteiros. A Mirolog, empresa gaúcha com mais de 40 anos de história no transporte rodoviário de cargas, anunciou um novo processo seletivo para a contratação de motoristas carreteiros em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. As informações foram divulgadas pela própria empresa nas suas redes sociais. Requisitos. Para concorrer a uma das vagas, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos. Carteira Nacional de Habilitação categoria E, experiência comprovada na função, disponibilidade para viagens e residir na região metropolitana de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Benefícios. A empresa destaca como benefícios salário compatível com o mercado, Plano de Saúde Unimed, participação nos lucros e resultados, PLR, duas vezes ao ano, estacionamento para veículos de motoristas, viagens de no máximo 15 dias, sul e sudeste, veículo CLT, seguro de vida Zurich, adicional de R$ 200, Vale alimentação e vale refeição, ajuda de custo para deslocamento e chip corporativo para ligações e internet. Contato. Os motoristas interessados em participar do processo seletivo e que atendam os requisitos, devem encaminhar o currículo para o seguinte e-mail, recrutamento.mirolog.com.br Repetindo o e-mail, recrutamento.mirolog.com.br Destacando no assunto, motorista categoria E. E atenção, encaminhe o currículo apenas se você residir em Cachoeirinha e região no Rio Grande do Sul. Atualmente, a Mirolog se posiciona no mercado como um operador logístico com infraestrutura pronta para oferecer serviços personalizados, atendendo os mais diversos segmentos do mercado com foco nas regiões sul e sudeste. Beleza? Então essa é a dica para carreteiros e carreteiras. A Mirolog abre vagas para motoristas carreteiros. Essa informação peço a todos que se inscrevam no canal, clicando também lá no joinha e também ativando o sininho para que receba as notificações de vídeos novos a qualquer momento. Um forte abraço a todos. Muito boa sorte no processo seletivo. Até a próxima. AdSumos.